A Francisca e a Ivanoel vão tomar conta do palco a dançar lyrical. A Francisca e a Ivanoel vão tomar conta do palco. A Francisca e a Ivanoel vão tomar conta do palco. A Francisca e a Ivanoel vão tomar conta do palco. A Francisca e a Ivanoel vão tomar conta do palco. Aplausos